A sociedade não se viu e nem se ouviu dizer De um Deus tão grande Que trabalha incansavelmente Pra quem Ele espera Um poder tão grande em suas mãos Sustenta o mundo É quem te toma pela tua mão direita Diz, não temas Aleluia! Eu te sustento Te ajudo, é assim o nosso Deus Sou teu amigo, teu estudo Aleluia! Jamais te deixarei perder Ainda em meio a batalha Lutarei por você Deus vai entrar na batalha E a guerrilla Deus vai entrar na fornalha Passeando por lá Se Ele precisa Aqui no dia Até o sol vai parar Se tu precisas de um nome Te apresento, Jeová Porque é só Ele que tem todo o poder da terra e do céu É Ele que trabalha, que beleza, meu amor Ele vai entrar na fornalha Aleluia! Olha que o Senhor fala contigo nesta hora Eu te sustento Te ajudo porque Ele é fiel São teu abrigo, teu escudo, teu escudo Não tem mais Jamais te deixarei perder Ainda em meio a batalha Meu irmão Lutarei por você Deus vai entrar na batalha Pra guerrilla Pra guerrilla Deus vai entrar na fornalha Passeando por lá Se Ele precisar Aqui no dia A Deus não faz fora Se tu precisas Se tu precisas Chama por Ele E o Senhor A batalha Ele vai pra guerrilla Deus vai entrar na fornalha Passeando por lá Se Ele precisar De um dia Até o sol vai parar Se tu precisas De um nome Te apresento Jeová Porque Ele é fiel A vestida Te apresento Jeová Te apresento Jeová Só os que acreditam Levante a sua mão E deu o grado de vitória